Olá, bom dia pra você. Começa agora o nosso plantão sobre a pandemia do coronavírus. Os números mais recentes mostram queda no isolamento social em vários estados. Vamos agora com o repórter Maurílio Goldner, que tem as informações aqui de São Paulo. Muito bom dia. Bom dia, Giovana. Aqui em São Paulo, o dado mais recente mostra que apenas 48% das pessoas estão em isolamento. E hoje, um domingo de sol, muita gente aproveitou para sair a pé ou de bicicleta. Segundo o último levantamento nacional, o estado com melhor índice de isolamento é Pernambuco, com 55%. O pior é Mato Grosso do Sul, com menos de 40%. São Paulo segue como o estado com maior número de infectados. São mais de 20 mil casos, 1.667 mortes. Giovana. Obrigada, Maurílio. E outras informações a qualquer momento e também no Domingo Espetacular.